Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas que passa GAMERS E hoje vamos com os cavalos, vamos ter aí recomendaciones Aí também neste vídeo é mais dedicado ao nosso amigo Mobistar Argentina Que tem toda como agachar as paja nos cavalos Só quero levar uma paca, tenho dois aí e aprovechamos para agachar aqui um pouco de paja aos animais Tens duas maneiras, tens duas formas Que é com esta Primor, a Primor 15070 Que é que estamos a utilizar, ou com estes Com RPEX, Tritigo e Rápido Nós temos a Rápido e vamos achar com a Rápido Se virmos os animais Que já vamos a hablar sobre os cavalos Que citamos da água, paja, avena e hieno Hieno o teremos a top Estão comendo bem pouco Vamos só levar uma paca Para podermos utilizar Para podermos utilizar A I L Os dois remolcos Espero que dê Não sei que quantidade vai necessitar Mas um dos remolcos que eu utilizo O tópico é isto Para... Para paca La paja Vou ter que agachar aqui com este vou anular para que eu tenha ali uma paca perdida para utilizarmos também o outro remolque já está a única posição bem uma das recomendaciones com os cavalos se tiverem os cavalos teneis que os passear todos, todos, mas todos, todos os dias não não te olvidas de passear nenhum dia quando chegar aos 50 mil aí sim vender os cavalos diretamente se abandonas os cavalos que vai agora vais a perder a produção vais a perder a produção não vais a perder a dinheiro com os cavalos necessitam de passear todos os dias todos os dias necessitam de ser limpios os cavalos não 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 podes abandonar então outro remolque que podemos utilizar para a paja também se se tiver se tiver perdão não este e este e este qualquer um, dois, três de estes três ou este o pão pode alimentar a paja com paja alimentar não com paja já tenho que recorrer este piano todo teremos aqui o trator que o nosso amigo aí José Maria vamos a ativar e sua família terem espero que tenham muitíssima sorte com ele és um bonito trator já tenho visto aí vídeos no canal daí do nosso amigo Javier Maria Garcia um saludo especial para ele aí para Ponte Milano Segovia e este vídeo especialmente para Argentina para e para Movistar me am a Movistar e Argentina se queres alimentares como por exemplo utilizo más esta solução para as vacas porque me sintam muito mais vai chegar ao final da hilera e já está eu me gosto esta saiu na última atualização que saiu esta semana no dia 11 creio que dia 28 eu me gosto é muitíssimo tenho um reto que arei no próximo vídeo aqui do farm a ida alimentar lucerdos mas e por outras carreteras vamos utilizar vários tratores para ver qual vai conseguir acer a carretera já que vamos acer aí umas rotas diabólicas este aqui no final da subida já perde potência mas está muito está muito 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 agora já podemos ir diretamente já vamos diretamente esta é a zona já está já não se aceita mais paja já sabes amigo deixa ver os animales paja 100% avena nos queda avena e água qualquer um dos quatro desde que tu pares aí arriba tiene que alimentar alimentar noves de pares para cama mas para alimentar para dormir mais confortável também podes vender a paja diretamente esta que para aproxima aqui também não estou em muito mas vou chegar o outro atrás vou apurrar o outro para trás há português já está não foi necessário tocar nos animais por exemplo as vagas estão a 0% porque lhes falta hiena e água mas já vamos com a água pronto já não aceito a panra para mais já sabes podes utilizar tanto este como aquele que está atrás eu gosto mais de utilizar o que está atrás para os cavalos e para e por aqui para as vagas utilizo mais este e este vamos a colocar agora um pouco de avena que me enterei que não tinha avena em armazém mas também é rápido e quando corre a avena achamos-lhe a água vamos lá aqui aos nossos os nossos cavalos os nossos cavalos antes que termine o dia ou por exemplo esta noite não podes cosechar não os podes abandonar os cavalos e 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